Aqui mais uma rua, num completo abandono aqui na cidade de Itapuá. Bom, vamos lembrar que em Itapuá, eu não sei as outras praias aqui da região, mas aqui mais de 70% da cidade não tem asfalto e não tem calçamento, olha só. Bem próximo do mar, mas não tem nada de calçamento, nem o asfalto, que é uma obrigação da prefeitura e depois, claro, é cobrado dos moradores. Mas a prefeitura não o faz, isso, infelizmente. Infelizmente, se encontra totalmente abandonada. Em uma outra situação, há dificuldade de se encontrar os nomes das ruas. Pouquíssimas ruas têm nome, ou seja, todas têm nome, não tem a placa denominando o nome da rua. Infelizmente, uma dificuldade muito grande para se localizar, uma vez que a falta dos nomes na rua se torna muito difícil se localizar. Mas é uma marca aqui da cidade de Itapuá. A falta de nomes de placas com os nomes das ruas. Além, claro, do abandono generalizado das ruas. A falta de nomes de placas com os nomes das ruas.